Muito bem, é isso aí Bichovski, o que foi? O que que é? Tá boa Pô, vocês estão com a... Energia baixa? Energia baixa Como energia baixa? Como assim? Não, não sei, me parece Palhaço alegria? Eu cheguei agora Saímos, chegamos mais ou menos, estamos felizes Prometeu nada e entregou tudo Ver a audiência colaborando com o Hospital de Amor, dando uma animada Obrigado, viu gente? Obrigado aí por ajudar o Henrique, que ele precisa mesmo E o livro tá aqui, ó, quem puder comprar, você compra o livro e esse dinheiro vai diretamente pro... Nos Correios Nos Correios? Nos Correios, é E o livro é impressionante, as histórias, as situações que ele faz Cara, o submundo da saúde é um negócio muito louco, cara Quem são as pessoas que mandam na saúde do Brasil? Para Henrique Prata, muitas dessas pessoas são verdadeiros lobos em pele de cordeiro Sem medo de citar fatos e nomes, o presidente do Hospital de Amor em Barretos Denuncia os valores invertidos que encontrou durante seus anos na área do tratamento do câncer E mostra a realidade de um sistema que parece se fechar Especialmente quando pessoas mais necessitadas precisam dele Explorando os vulneráveis pra poder lucrar mais Aqui, ó É muito bom, cara É isso, Dedê? É isso aí Partiu É? É que a gente fez isso Nem vou pedir pix, né? Pedir aqui o... Como é que chama? Não, não A gente pode ler e pedir pro pessoal aqui Daqui, dá lá pro Henrique É, exatamente Não, mas aqui vai pro Dedê Ah, então Aqui vai pro bolso do Dedê Vai sim Não, lá não Hospital de Amor Vai pro Station Novo Não, não Hospital de Amor vai pro Station Novo Não precisa Em vez da pessoa dar o superchat Já vai direto lá pro hospital Ó, o Lucas Bonfim mandou 20 reais Boa tarde, Emílio Gostaria de mandar um grande abraço a todos Sou fã do programa desde 2007 Assisto todos os dias em Brasília Pois é É isso aí, Brasoli Olha, Vitor Um abraço pra Brasoli Pois é Quem mais? Pô, deu cem reais aqui, ó Adriano Tem um vermelhinho É o Adriano, eu acho É, Adriano Aparecido Az... O que que foi? O cara deu cem reais Onde, aqui? É o primeiro Adriano Aparecido Então leia, por gentileza Oi, pessoal Conheço a vacina Sys A plataforma completa para a gestão de clínicas de vacinação Merchan É o Merchan É o Merchan Olha, neste caso Departamento comercial Você fala, tá, com o pessoal do comercial Mas obrigado pelos cem reais Né? Alisson Zil Mandou 20 dólares Eu não falei e é isso Rouba a leia Amo o programa de vocês E vejo todos os dias Moro aqui nos Estados Unidos É, Júria E pede a galera aí pra me seguir Emílio, seu caixão e água d'água Caixa d'água Sou cantor aqui e preciso de seguidores Lu Trindade, 22 conto Ah, ela aí Sami, quando devo investir em Bitcoin? Obrigada Ursinho carinhoso da economia Bitcoin Você é o ursinho carinhoso da economia É o sorriso da Pan É o sorriso da Pan O homem sorriso da Pan É o Trudel da economia Cabelo de quiabo Muito bem, bichão O sorriso do rádio O Trudel da economia É bom Gente Não, é Bitcoin, você pode ir entrando aos poucos Porque ninguém sabe Quando é o preço máximo Entra devagar Entra devagar Mas o mais importante é Vá com calma No patrimônio Eu, particularmente Não recomendo mais de 4% Do patrimônio em Bitcoin Só um pouquinho Tem uma oscilação grande Mas, obviamente, depende Do perfil de risco Você tem amigos que é tomado em Bitcoin Tem amigos que é 100% 100% Tem vida louca Vida louca É isso ou não? Não, mas Sami Você podia dar dica agora Porque nas eleições norte-americanas Se o Trump ganhar O Bitcoin pode subir Deve subir, inclusive Mas Não dá pra prever Estão tecnicamente empatados Bom É uma dica Pô, mas é complicado Esse O Henrique, né, bicho? O cara tem que levantar Vai na unha, na raça Ele vai na unha, meu Ele vai Ele vai só pedindo Que nem Raspando o tacho Que nem o mendigo, né, meu O pote É complicado É, queridaço E tem grana Ó, compra o livro Guerreiro Ele conta aqui, ó Como o dinheiro domina A medicina pública e privada Tornando-se diferença Entre a vida e a morte Dos pacientes Boa Porque você sabe Você precisa do SUS Primeiro que todo mundo fala Que o SUS é grátis O SUS não é grátis Não é É caro O SUS é muito caro Exatamente O primeiro erro É a gente achar Que a medicina no Brasil É de graça Não é Existe algo de graça Isso Aí ele fala De que forma a medicina pública É usada para defender E fortalecer a medicina privada No Brasil Tudo isso tá aqui, ó O lado positivo O lado negativo da medicina E da política no país Com base nos relatos reais E transparentes do Henrique O Henrique tá há muitos anos lá, né E ele tem esses hospitais Agora tem Tem várias cidades do Brasil, né O pessoal aqui Falou que em Jales tem um Eu conheço de Barretos, né Sim Tinha uma história com artistas também Tava vendo a pauta, né Ele vai fazer alguma coisa Quem? Ele é bem conhecido Ah, falou do senhor Não, não É hospital de artista Não tem um negócio desse Que ele vai fazer Do que? Eu já não sei Alojamento, né Alojamento, por favor Alojamento Alojamento de quê? Pergunta número três Dos artistas? É Lar dos artistas do amor Em Goiânia Acho que é isso a sua pauta É Quando você fala artistas do amor É Pode dar uma outra conotação É O que será o lar dos artistas do amor E como seria esse alojamento? Bom, tem a música Pedro Lima Dez conto Pedro Lima, obrigado Dez conto Ele é de Fortaleza Manda um abraço pra todos Um abraço pra você É isso aí Vamos colaborar É isso aí O Negudi doou um milhão Dedé O Negudi Doou um milhão, parece Doou um milhão Vamos ver Depois vamos conferir Olha lá Em Jaú também tem um hospital do câncer Você falou aqui É muito legal É um trabalho muito importante que esse cara faz Importante Missão Porque bicho Você ficar Você ficar na fila Porra A pessoa morre Sim A pessoa morre com a esperança de se curar E câncer tem que ser o mais rápido A prevenção, né E o tratamento A prevenção E se o cara descobre tem que imediatamente fazer o tratamento Dependendo qual câncer é Mas o bonito que ele faz também é com as famílias, né Que ele falou, achei bem legal Ele acolhe Né Ele acolhe as famílias Tem lá Alojamentos Isso, tem os alojamentos que ele fica família lá Com emprego Com emprego, cara Muito legal É, é um É um Imagina o cara vai indo com a região do Brasil Vai lá O problema O problema é se isso vai continuar depois que ele morrer, né Exato Ah, mas o legado ele deixou Mas acho que é a filha dele que já É a filha É a filha Não sei, ele que é o cara Ele é o cara, bicho Ele foi É o criativo É que o pai dele também passou, né Então, foi o pai dele que passou Ele contou essa história aqui Sim, sim Caiu a bagaça Acontece Peraí que caiu o aparato Boa Ele contou essa história Ele contou essa história aqui Mas é ele Ele é o cara que vai atrás Ele conseguiu uma máquina da Lady Di Isso Quando ela veio aqui no Brasil Ele foi lá, ele conseguiu Cantor Country também, né Isso Ele consegue Ele consegue nos shows Ele vai atrás do sertanejo Você viu lá o Chororó Fez a música Então ele faz assim Aí ele vem Aí ele tá precisando Aí ele liga Ligou pro Paulinho Pô, preciso ir aí e tal Então se você puder ajudar Queria agradecer mais uma vez A audiência que ajudou Muito legal E muito E vocês fizeram uma coisa bacana Que Deus dê saúde pra vocês Que esse pessoal precisa muito Isso volta, Emílio Quem ajuda vai Com certeza 15 minutos Levantaram 600 mil Boa Pro hospital Foi muito legal, viu, gente Muito obrigado Vai bater um milhão Não, a gente tem que agradecer, né Porque os caras são muito legais A audiência Poxa, 600 mil E a gente é chato A gente é insuportável Não dá nem pra entender Não dá pra entender A gente não merece Eu acho que a gente é tão chato Não merece A audiência fala Pô, os caras são tão insuportáveis Não, a gente é ruim A gente é Mas com força A gente é ruim É esforçado É esforçado Dizem que fosse ruim Mas é esforçado Se não fosse 10 minutos Tem duas horas de coisa ruim E tem outra coisa também É ruim E eu percebi É todo dia também O programa é diário Tem duas horas de duração E não tem muita atração Não Então a gente precisa se perfazer aqui Nossa, a gente rebola pra caramba E aí quando a gente O que rebola é o bicho Chamou animal O animal é maravilhoso A gente tenta se perfazer sempre Aí você se torna chato Sim Porque você força a barra Não permite nada A gente não tem esse talento Isso A gente não tem como O respirinho Mas é honesto É muito bonito Na nossa parte O reconhecimento Eu acho Da nossa falha Eu acho que poderia Pensar eu reduziu O tamanho do programa Isso seria um Gravar sexta-feira Gravar Você tem recursos O programa O programa Uma hora e cinquenta Vai reduzir O programa Se tivesse uma hora Seria Nossa Creme pela creme E todo mundo ia gostar Do programa Falar Pô, vocês são bons É que a gente tem duas horas A gente Pra ficar falando E a gente se esforça muito A gente não tem repertório Pra duas horas Mas Deus tá do nosso lado Porque faz vocês ajudarem O pessoal que vai se curar Lá no hospital Boa Do amor Hospital de amor Certo De amor Então vambora Vambora Obrigado Tchau Até amanhã Tchau